Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos voltando aos jogos de terror Faz muito tempo que eu não jogo, eu amo o jogo de terror Porque é de terror, obviamente Enfim, vamos jogar Amnesia Nossa, essa música é muito alta, meu Deus do céu Vamos jogar Amnesia The Dark Descent Eu sei que ele é um jogo de muito suspense Não tem muito jump scare igual a alguns jogos de terror Mas ele é de suspense E o som ambiente dele dizem que é muito bom Enfim, eu nunca joguei esse jogo Vou jogar pela primeira vez, esse jogo é de 2003 se eu não me engano 2013, quer dizer, 2013 se eu não me engano Enfim, bora lá Temos novo jogo Eu vou jogar no modo normal Porque o modo difícil Não vou nem tentar Tá? Mas vamos ao jogo normal E bora lá Novo jogo Isso é um novo jogo? Sim O jogo, ele continua em inglês, o áudio Porém As escritas vão estar em português Então as legendas vão estar em português Bora lá Não esqueça Algumas coisas não devem ser esquecidas Sombra Mikasa Eu vivo em Londres E... E... Ok Tá muito alto Muito alto mesmo o som Mas tá nada não O nome é... Eu sou o Daniel Eu tô o que? Bêbado? Eu acho que eu bebi Acho que eu tô... Bebi demais Fiquei tonto Tropecei Cai Quebrei meu... Meu vinho Ou isso é goto de sangue? Ok Vamos... Vamos lá Ah... Lembre-se de consulados quando não souber o que fazer M Siga o rastro líquido Encontre a fonte dele Ok Mas antes disso Como eu sou... Ah tá Eu tenho que empurrar Eu gosto de explorar É uma pena que não tem como desativar esse motion blur Eu acho Obtido acendedor Acendedor são usados para acender velas e outras fontes de luz no ambiente Verifique a quantidade atual de acendedor do inventário Certo no tab Ok Eu tenho um acendedor então O que que é isso aqui? Ah... Vida Ok Só tudo bem Um cérebro Sanidade Clara como o dia Bom, vamos lá então Seguir o rastro de... Sangue Ou vinho Sei lá o que que é isso Acho que é... Eu acho que é sangue Mas enfim Oh, posso pegar Pressione o botão direito para arremessar um objeto em mão Segure R e mova o mouse para girar o objeto Ah... Vou passar um zoom Ah, então Rodando a rodinha do mouse Eu consigo dar zoom Para ver mais de perto Ou eu posso simplesmente jogar Uh... Posso correr? Ok Corro, mas não muito bem O som me lembra um pouco O Layers of Fear Se eu não me engano São os mesmos criadores Os mesmos produtores Do Layers of Fear E o Layers of Fear Tem um som 3D Magnífico Ok Por que que eu agachei? Ai, ai, ai Meu Deus Por que que eu tô fazendo isso? Eu sei que tem um monstro Eu nunca joguei esse jogo Eu sei... Uou Eu sei que tem Um monstro nele Tenta me pegar Mas eu não sei O que fazer Que isso? Segura o botão esquerdo Movimento de mouse para a porta Pressiona o botão direito Para Escancarar a porta aberta Dependendo da direção Que você estiver olhando Ok Acendedor Que isso aqui? Ah, tá Pensei que era uma Um interruptor Ah Ah, tá Então pra escancarar a porta Eu tenho que Apertar Segurar E Puxar Mais um acendedor Pegar a sua assoura Vamos varrer Ai Eu consigo abrir e fechar a porta assim Ups Ok Já, vassoura Não precisa What the fuck Ok A porta fez um barulhão agora Que eu não Entendi O porquê Que isso? Posso te pegar? Ok Posso pegar a cadeira? Posso pegar a cadeira também. Cara, eu posso pegar tudo aqui? É isso? O que se eu jogasse aqui dentro do... Vamos beber? Quero beber. Não! Ok. Bom. Então, o acendedor nós temos já... Quatro acendedores. Então, vamos voltar à nossa missão de seguir o rastro. Eu queria muito desabilitar esse borrão de movimento. Mas tudo bem. Uou! Alguém correu aqui. Eu escutei. Demônio. Saia! Será que foi o... A armadura? O... O... Ok. Ok. O que é o diabo? Aparentemente, eu não estou louco. Minha sanidade está... Clara como o dia. Ok. Acho que eu só estou de ressaca mesmo. Acho que isso aqui é... É vinho. Deve ser vinho. Hum... Bem capaz. Antes de entrar na porta misteriosa, vamos entrar no quarto misterioso. Pegar a vassoura que é para nos proteger. Ok. Salve você, senhor armadura. Vou tirar um soco. Ah! Vou tirar a cabeça dele. Oh! Ok. O que? O que? O que? O que? O que estava acontecendo? O que era aquilo? O que? O que? Ah! Eu não posso ficar no escuro. É isso? O que? Ah, tá. Beleza. Então, eu entendi. Bom, eu acho que eu entendi. Eu sei que tem alguma coisa a ver com isso. Por exemplo, se eu ficar no escuro demais, eu... É... Eu começo a ficar doido. Louco. Muito louco. Não vou entrar ali ainda. Eu acho que eu tenho que ficar no... No clarão. Isso. Isso. Abre a porta bem devagarzinho. Que é pra você ficar com mais medo ainda, seu bosta. Sim, eu estou me chamando de bosta. Oh! What the fuck? Não! 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 Eu gosto de explorar, gente! Vocês vão me desculpando se eu estou gastando tempo de você acervo antigo. Porto fechou-se atrás dele e ele sabia que jamais viria o velho Alphaiate da Bakley Square é outra vez apenas outra alma solitária em Londres Por alguma razão, parece apropriado Ok, eu acho que aqui agora começa A loucura Livros Fazendrach Fazendrach Oh, f***, oh, what the f*** Testemunha o acontecimento de pessoas brasileiras Realmente sua sanidade, completando a enigmas e progredindo Ok, ok Vamos acender isso aqui, ok Ok Testemunha o acontecimento de perturbadores reduz sua sanidade Realmente sua sanidade, completando a enigmas e progredindo Ok Ok Ahm Muita minha sanidade Uma dor de cabeça leve Ok, está amarelo, estava verde, agora está amarelo Minha vida está de boa Vamos acender isso aqui, não Bom, aqui a gente está na luz ainda Isto tem Jesus, 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 Jesus Cadê? Acende Aí Eu não deveria ter acendido aquele Deveria ter acendido esse daqui Mas tudo bem Ok Ok Então temos que completar um enigma Para recuperar a nossa sanidade É isso? Deixa eu ver O que é esse líquido Encontra a fonte de... Ok Não é esse líquido Ok Escuro Escuro Wow What the fuck What the fuck Eu estou ficando... Ok Tem alguma coisa para eu fazer aqui dentro? Por acaso? Acho que eu não deveria ter bebido aquela água lá Dois acenedores O queijo Esse é o queijo? São livros Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vamos vazar Vem alguma coisinha? Não, não tem Ok Ok Leve dor de cabeça ainda Vamos lá Corre, corre, corre Meu Deus Sai muito lento para correr Jesus amado Tenha piedade O que é isso? Eu escutei alguma coisa ali dentro É meus passos? Não Não sei Oh Não Não Meus cabelos do braço Olha isso Ai, ai Eu posso acender você? Não Ok Eu nem comecei a jogar ainda Direito Ai, ai, ai Que isso? Lampião Ok Você obteve o lampião Quando abastecido com óleo Pressione F Eu seleciono o inventário Para acendê-lo Ok Não tem muito óleo Mas eu posso apertar F Para acender ele Ok Onde que eu consigo óleo? Eu preciso de óleo Hum Tem como salvar? Salvar e sair Tem como salvar e sair Mas eu não quero sair Vamos só Vamos só Vamos continuar aqui Ai, Jesus amado Ah, papai do céu Para que eu jogo isso? Meu coração já está Amigo Ô, desgrama Vai ser burro assim Lá no Ai, senão o lampião Bora O óleo parece que não está Usando muito não Mas Ficar com ele Por enquanto Ok Eu estou me acostumando Com esses terremotos Eu acho que é simplesmente A tempestade Que está afetando Tudo aqui Então Eu não preciso Ter muito medo Do treme treme Não vou acender isso Porque não precisa Vamos agachar? Control Ok, control agacha Control Uh Ok Eu ainda não entendi Por que que eu tenho Por que que eu posso Pegar essas coisas E jogar isso Para lá e para cá Mas Tudo bem A gente vai descobrir Logo, logo Turn up the radio Ai Eu acho que não tem mais nada aqui Vamos só ver ele ficar aqui Ahá Vocês podem estar achando Que eu já joguei isso Eu não joguei isso É porque eu sei que Geralmente esses jogos Tem coisas escondidas assim Então é sempre bom A gente dar uma Olhada Embaixo de tudo E atrás de tudo Para poder Vamos abrir Não Para poder ver Se tem alguma coisa Perdida ou não Atrás deles Mas bora lá Então vamos seguir Nosso caminho Para a morte certa Pelo jeito Abra e tem Essa luz vai apagar Oh Ok Olha o bicho Do lampião Queima o óleo Enquanto estiver aceso E duas vezes No óleo Do inventário Para adicionar mais Ahm Ok Então eu realmente Estava bêbado Por que meu nome mesmo Never know What A shadow Is following you It's a living nightmare Breaking down reality I have tried everything And there is no way To fight back You need to escape it As long as you can Redeem us both Daniel Descend into the darkness Where Alexander waits And murder him Your former self Daniel Oh Ok Então Realmente Igual eu suspeitava Isso é vinho Bebida Cachaça E Rapaz Eu bebi muito Bom Eu tenho que descer Para a escuridão E matar um tal De Daniel O que isso fez Eu não sei Fez alguma coisa Puxar de novo Ah Ok Então meu nome é Daniel Eu bebi até me apagar E eu tenho que matar O tal de Alexandre Deu jeito Deu jeito Oh 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 Ele caiu no chão Da cozinha Os olhos se encheram de lágrimas Enquanto ele recebia O primeiro chute No estômago Hazel permanecia Escondida Temendo também Ser punida Para correr Segure shift esquerdo Enquanto se movimenta Ah Tá Agora a gente Nós nos curamos A ressaca Então estamos Melhor Isso é pombo É pombo É Então agora a gente Já pode correr Alexandre Está dentro do castelo? Em uma maneira De falar Venha Traga a luz Você já foi na refina Eu não acredito Eu tenho Está conectado Com o O que você chamou? O interno Sétimo Minha Câmara mais preciosa Daniel E ela Linha bem Além da refina Na verdade Ela Linha Diante Da Estona De Brennenberg Ok Ok Então quando ele Fica nesse tom De sepia Quer dizer Que eu estou Lembrando De alguma Mas eu tenho Que seguir As pétalas Ali Mas primeiro Uh Yes Please Óleo E Acenedor Aham Aham Então tem um monstro Ah Tira Uma testa Desgraça De batata Batata Barata Enfim Enfim Aham Oh Olha Que sorte Enfim Sem querer Querendo Eu encontrei Tem como sair Por que será Ok Esse não é O caminho Obviamente Deve Vamos correr Para cá Vamos olhar O que tem Aqui em cima Oh Não tem jump scares Mas Mas Essa bosta Vira Quando acontece Alguma coisa Tabularium E Me assusta Mais ainda Do que o normal Ok Aqui para agachar Aham A gente pode inclinar Para ver Lado Servo Vamos Vamos seguir O grito Por que não Alguém Aqui embaixo Tem alguma coisa Escrita aqui Laboratório Havia um gosto Aromático De rosas Na boca Delícia Turca Ele pensou Igual aquelas Do consulado De Constantinopla Ok Ok Bom Ou aquilo Acabou de cair Ou tem algo Acontecendo ali Quero dizer Que só por Precaução Não sei Uh 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 Ok Não Nada Baratas Desgramadas Nunca vi barata Fazer barulho Assim Mas Tudo bem Parece cobra Agora Pudendo mais próximo De que Ok Tis Ficando Mais próximo De que Que A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O experimento falhou. A solução é altamente ácida e se mostrou inútil, exceto para ser usada como detergente. Tecidos orgânicos reagem de forma especialmente violenta à solução e devem ser manuseadas com muito cuidado. Talvez eu possa usar a mistura, mas estou perdendo as esperanças em encontrar uma solução alquímica para minha situação. Que situação é essa exatamente? Ah, eu posso abrir essas coisas? Que legal! Que legal! Acho que esses são os primeiros criadores do jogo Soma. Um dia retornei. Se não fosse lembre-se de você, meu amor, eu não conseguiria seguir em frente. Enquanto as coisas terríveis se confortam em pensar em você. Desde que eu seja capaz de pensar em você e esperar por uma vida ao seu lado, sei que sou melhor que os outros. Eu choro por eles que desejam poder irrestrito enquanto busco apenas julgamento justo e retorno seguro. Ok. Tem alguém andando em cima de mim. Isso aqui deve ser o... As cinzas... Da mulher dele. Nada aqui, hein? Opa! A falta de uma chaminé para ventilar os vapores dos meus experimentos mais recentes danificou vários dos meus ingredientes menos estáveis. Parece que alguns não foram afetados, mas muitas vezes estão manchados pelo vapor e será difícil recuperá-los. Mas farei o que puder para... E os levarei para a adega. Ok. Enfim. Foram levados para o laboratório para a adega. A evidência do laboratório revelou que combinar quatro substâncias pode criar um ácido poderoso. Que, provavelmente, poderá ser usado... Levedor de cabeça ainda. Nada demais. Que poderá ser usado, provavelmente, para... Derreter aquela... Aquele tecido orgânico. Né? Bem... Bem provável. Ou é isso aqui? Estreia de aranha. Olha. Então vamos lá para o... Para a adega. Onde que é a adega? Não tem mínima ideia. As outras crianças torceram por ele. O nome dele era cantado, cada vez mais alto insistindo para que seguisse em frente. Estou mesmo fazendo isso? O jovem pensou. E atacou a sua vítima com uma pedra. Ok. Tchau! 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 Segue, meu canão de novo. Tchau! Tchau.